No Segue Aí de hoje a gente vai conhecer a história de uma advogada que é blogueira, ou seria uma blogueira que é advogada. Estou falando da Yasmin Sampaio, que nesse momento está sendo a blogueira. E a gente vai interromper aqui esse ensaio fotográfico para conhecer um pouco mais da história dela. Quer saber mais? Então, segue aí! Bom, e a gente já começa, Yasmin, sabendo dessa história. Quem começou primeiro, a advogada ou a blogueira? Quem surgiu primeiro? Então, eu me formei em janeiro de 2016, mas eu tinha passado na UAB ainda no nono período. Aí quando foi em abril eu resgatei a minha UAB, só que eu trabalhava no Estado e eu não tinha como advogar e trabalhar, impedir os cargos. E aí eu trabalhava até uma hora da tarde e passava o restante do dia em casa. Eu senti falta de fazer alguma coisa e foi quando surgiu a ideia em setembro de 2016 de criar um Instagram e um YouTube para que eu pudesse expor um pouco das minhas dicas, do meu aprendizado, um pouco de cada coisa. Hoje você tem um perfil no Instagram bastante movimentado, são mais de 50... São 56 mil. Mais de 56k. Não é 56k, que é mais chique? É. E tem também um canal no YouTube. Isso, também tem um canal no YouTube. Hoje ele está, assim, pouco movimentado por conta do trabalho da advocacia. Não estou conseguindo dar conta de tudo, mas o Instagram continua postando todos os dias fotos e vídeos sempre. Pois é, hoje você está advogando, além de ser blogueira. Eu soube que no começo teve uma certa resistência. Ah, demais. Você foi criticada, inclusive, por isso. Será que por ser advogada não pode ser influenciadora digital? Nossa, é uma cabeça antiga, né, pensar dessa maneira. Mas, infelizmente, as pessoas pensaram. E aí, até em algum momento, eu achei que não ia ser possível, mas eu bati o pé firme e fiz, não, eu vou ser o que eu quiser. Eu posso ser o que eu quiser. Então, eu vou ser advogada e vou ser a influenciadora digital também. E vou mostrar o meu dia a dia com as duas coisas e mostrar que a gente pode ser o que a gente quiser. Do ramo que a gente quiser, da carreira que a gente quiser, seja jurídica ou seja outra carreira. E eu fiz um post, eu lembro que eu fiz um desabafo mesmo. E, nossa, em um dia eu ganhei mais de 4 mil seguidores. As pessoas vieram contando as histórias dela. E hoje, cada vez só cresce mais. As pessoas gostam, se interagem, tiram dúvidas. Eu trago dica jurídica, dica de moda, dica de trabalho. Envolva um pouco de todo o cotidiano. Pois é, você começou dando dicas de beleza, dicas de moda, mas hoje você também dá orientação e dicas para quem é advogada, assim como você. Sim, advogado, consumidor, lojista, família. Todo mundo precisa estar um pouco ciente de tudo. Então, lá no meu Instagram, eu acabo abordando um pouco de todo esse cotidiano. Aí você estava falando que você dá dica para as pessoas, dica de moda, dica de beleza. E eu falei assim, como se vestir? Porque advogado tem toda uma formalidade diferente da blogueira. Totalmente diferente. Até meu guarda-roupa, ele é dividido em dois. Guarda-roupa de social, né? O guarda-roupa de advogado e o guarda-roupa de blogueira. Que aí eu posso usar uma coisa mais despojada. Mas eu consigo casar as duas coisas muito bem. E eu mostro isso, que uma mesma blusa você consegue trabalhar e consegue sair à noite. Que uma mesma calça você consegue fazer um look formal de dia e de noite deixar mais despojado. Eu estou sempre mostrando esse dia a dia, esse look do dia trabalho, look do dia blogueira, look do dia festa. Então, eu estou sempre tentando mostrar e casar as duas coisas. E eu acho que é isso que o pessoal tem gostado do diferencial. Além de você contar toda essa sua história, o que você faz, o que você veste, de dar dicas de moda. Tem também todo um lado profissional. Hoje você, como a gente já viu aqui, estava fazendo um ensaio para uma loja de óculos. Então, já é um trabalho profissional. Quando é que isso ficou? Quando é que a rede social virou algo profissional para você? Então, quando eu comecei, eu não tinha intuito nenhum de início ter algo profissional. A coisa foi crescendo, eu fui demonstrando o conteúdo e aí as empresas entraram em contato comigo. Aí começou a virar um negócio. Isso, e aí comecei a fazer contrato com empresas, empresas para seguirem, todas as cláusulas. Realmente, hoje virou um trabalho. Compromissos, ter hora de chegada, hora de saída em determinados trabalhos. Então, realmente, hoje a gente vê como um trabalho, mas é um trabalho muito prazeroso, porque a gente faz o que a gente gosta, né? E aí, casar as duas coisas, para mim, foi sensacional. Que bom. E você tem também um canal no YouTube. O que é que você faz nesse canal? Normalmente, no canal do YouTube, eu deixo para fazer os vídeos mais longos. Tipo um DIY, que são os... Me diz o que é que eu não sei. DIY, são tutoriais de como fazer em casa. Faça você mesmo. Então, assim, eu ensinei numa época, uma chokers, que era bem na moda. Acho que foi há um ano atrás, um ano e meio atrás. Estava bem alta. E aí, eu ensinei umas opções bem baratinhas. Com R$10, você fazia quatro chokers. Nossa. E aí, o pessoal adorou. Eu fiz uma guirlanda do Natal. Faça você mesmo sua guirlanda do Natal. Eu deixo para fazer esses vídeos mais longos. Eu deixo os tutoriais de maquiagem para o Instagram, que são mais curtinhos. E os vídeos, assim, de faça você mesmo, decoração, dia a dia, mais complexo, aí eu deixo para o YouTube. Não é qualquer foto que vai parar na sua rede social. Tem todo um cuidado com a maquiagem, com o cabelo. Tem que estar tudo perfeito. É, tem que estar tudo bem alinhado, né? Na verdade, a gente sempre tem um trabalho com fotógrafo. Ou quando eu vou fazer pelo meu celular mesmo, que hoje tem uma qualidade também muito boa. Eu tento prezar para um aplicativo que não vai perder a qualidade, mas vai realçar a beleza da foto também. Eu quero as dicas desses aplicativos. Mas, gente, vamos divulgar aqui, né? O Arroba... Yasmin Sampaio. É com Y. Com N. Yasmin com N. Dois I. Isso, Sampaio. Aproveita e segue a gente também. Arroba Aline Aragão. Arroba TV ponto Atalaia. Segue também a gente lá nas redes sociais. Arroba Balanço Geral. E vamos, claro, aproveitar as dicas aqui. Claro. Da Yasmin. Quais os aplicativos você indica, então, para a gente deixar uma foto bem bonita? Bem bacana, né? Bem bacana. Normalmente, eu uso três aplicativos. Eu tenho o Visco Can, que é para usar, assim, para dar um fundo diferente. Ou para eu deixar aquela foto bem Tumblr, que é uma dica que o pessoal dá para ser descolado. E tem o Lightroom, que eu gosto muito para trocar a cor do céu. Tipo, deixar o céu bem verdinho, ou deixar o céu bem azul. Para dar aquela foto bem diferente. E uso o FaceTune para as fotos de selfie, para dar um destaque no olho, dar uma suavizada em alguma coisa. A gente sempre dá um jeitinho. Olha, o FaceTune eu já tenho aqui instalado, mas já vou anotando aqui para pegar todas essas outras dicas. Você também segue aí as dicas da Yasmin. E se você quer ver como ficou o ensaio fotográfico dela, que a gente acabou interrompendo. Então, Yasmin, segue aí. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti